Gatos segundo a ciência. Desde a antiguidade os gatos vêm sendo valorizados pela companhia independente que eles vêm proporcionando aos humanos ao longo do tempo. Lendas e mitos criaram a imagem de gatos pretos mágicos pertencentes a bruxas, que mexem o caldeirão, com os seus próprios gatos aclamados por realmente lançar feitiços. Mas os gatos são espiritualmente e energeticamente poderosos? Eles têm habilidades além daquelas que a maioria de nós conhece? E o que a ciência fala sobre a cura através dos gatos? Bem-vindo ao Amiguinhos Pet Antônio Mello. Veja a seguir o que a ciência fala sobre os gatos. Mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal agora, para não esquecer. Feito isso, muito obrigado e vamos para o vídeo. O poder de cura de acariciar um gato. Os gatos fizeram amizade com os idosos e os solitários. Eles vão visitar e ficar com a pessoa de sua escolha. E as reivindicações de propriedade de qualquer pessoa são contestadas por ninguém mais do que o próprio gato. O ditado diz que você não possui um gato, mas o gato possui você. Se você não tratar bem o seu gato, ele certamente irá procurar um novo lar. O que a ciência diz sobre os poderes de cura dos gatos? Pesquisas científicas mostram que os gatos são realmente terapêuticos, excelentes para tê-los em casa como animais de estimação, pelo poder curativo em acariciá-los. Pois, acariciar seu gato libera oxitocina, o hormônio do bem-estar e do prazer, que melhora seu humor e ajuda a liberar qualquer estresse e tensão que você esteja mantendo em seu corpo físico. Todos nós sabemos o quão prazeroso é abraçar o nosso gato. Procure acariciar seu gato todos os dias, idealmente 2 a 3 vezes ao dia. Você irá sentir uma diferença significativa em seu bem-estar físico e melhorar sua capacidade de relaxar e dormir. Os gatos gostam de uma boa agitação, mas de carinho também. Acaricie-se o bichando debaixo do queixo, atrás das orelhas, esfregando levemente o pescoço e massageando as bochechas. Geralmente essas carícias farão seu gato ronronar de prazer. O poder de cura do ronronar Muitas pessoas amam e são atraídas pelo belo som dos gatos ronronando, e por boas razões. Elas acham o ronronar do gato calmante, relaxante e confortante, especialmente quando um gato realmente entra em seu ritmo musical. A ciência provou que o ronronar dos gatos tem um efeito benéfico na saúde humana. Um gato ronrona a uma taxa vibracional de 20 a 140 hertz. Quando nós, humanos, experimentamos uma taxa vibracional de 18 a 35 hertz por hora, a ciência mostrou um efeito curativo na mobilidade das articulações, ossos, tendões e músculos. A liberação de endorfinas ativadas pelo ronronar de um gato também ajuda a aliviar a dor. Então, da próxima vez que seu gato viere se sentar no seu colo e começar a ronronar, aproveite e colhe os benefícios de suas habilidades terapêuticas por 10 a 20 minutos. Embora possuir qualquer animal de estimação possa fornecer uma infinidade de benefícios à saúde, existem alguns benefícios específicos para gatos. Eles podem diminuir o estresse e a ansiedade. Os donos de gatos sabem como uma sessão de acariciar ou brincar com seu gato pode transformar um dia ruim em um bom dia. Evidências científicas também mostram que o ronronar de um gato pode acalmar seu sistema nervoso e diminuir sua pressão arterial. Melhore sua saúde cardiovascular. Os donos de gatos têm um risco menor de doenças cardíacas e derrames. Prevenir alergias. Você sempre ouve falar que o pelo de gato é um dos alérgenos mais comuns. No entanto, se uma criança for exposta a gatos nos primeiros anos de vida, é mais provável que desenvolva um sistema imunológico que combata não apenas as alergias a gatos, mas também outros tipos de alérgenos. Reduzir os sentimentos de solidão. Os gatos são ótimos animais de companhia. Eles oferecem um amor incondicional que pode ser igual, ou às vezes até maior que muitos amigos e confidentes humanos. Não há desculpa agora para se sentir culpado por passar tempo com seu gato, pois é uma experiência verdadeiramente benéfica e cientificamente comprovada. Existe um vínculo especial em qualquer relacionamento entre um tutor e seu gato. É uma relação de igualdade e respeito mútuo e não estarmos ligados um ao outro por dever e necessidade. E como sabemos, se amamos nosso gato, eles nos amarão sempre e é isso que torna nossos relacionamentos com nossos gatos energeticamente especiais e amorosos. Aproveite o seu tempo com o seu gato, pois energeticamente eles são muito conscientes e muito psíquicos e podem trazer enormes benefícios para as nossas vidas, se lhes dermos energeticamente espaço para o fazer. Parabéns a você que assistiu ao vídeo até o final. Peço que deixe o seu like e se inscreva neste canal, Amiguinhos Pet Antônio Mello. Ative o sininho das notificações para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.